O que é a auto-afirmação? Esse vídeo é sobre auto-afirmação. Eu, em um dos grupos do WhatsApp, uma pessoa postou um vídeo lá e eu com curiosidade fui ver. E aí, se eu não me engano, eram dois carinhas nojentos praticando sexo com um outro, um carinha lá, um passivo. Acho que eram dois ativos com um passivo. E o cara meio que falava no vídeo, sabe? Bora, agradece, agradece pelo pênis, agradece lá pelo pau. E o outro lá baixando a cabeça e ele, tipo, como se fosse subjugando o outro. E aí ele falava, bora meu irmão, esse vídeo vai pro Face, olha, filma a cara dele pro vídeo ir pro Face, pro vídeo vai pro Face. Olha aí, olha aí, olha aí. E ele tava se achando gostoso, ele tava se achando o máximo, porque ele estava subjugando o outro. Primeiro, pra uma informação, todos dois são gays, todos dois são homossexuais. Tanto o que estava fazendo o papel de ativo, quanto o passivo. As pessoas têm uma tendência a achar que porque o cara é passivo, aí ele está sendo humilhado, subjugado. Porque aí você que é ativo, você manda, você é o tal. Velho, praticar sexo, humilhando outras pessoas e fazer vídeo pra ficar postando nas redes sociais, mas sexo que é uma coisa que deveria ser íntima, pra mim, na minha opinião, é uma verdadeira, uma tremenda babaquice. E aí as pessoas ainda se passam a um papel de transarem ou de irem pra cama com gente asquerosa e nojenta como esse cara. Velho, na boa, isso é ridículo. É o fim da pecado. Vão acordar, a pessoa precisa, porque sexo é algo que deveria proporcionar prazer às duas pessoas. Aí tem um babaca filmando, um imbecil fazendo papel de ativo e humilhando o outro, que é tipo passivo na história. Aí a pessoa pergunta, velho, o cara ganhou o que com isso? Aí ele ganhou likes, ele é o que, o fodão, ele é o gostosão, ele é o que, é... sabe? E aí você analisando o vídeo, quando você vê, nem é essas coisas todas. Tá entendendo? Nem é esse baraco, barco todo, nem é aquela coisa assim, fenomenal. Não é uma coisa que você olha e você faz, uau, que excitante, que coisa linda. Eu achei degradante, deprimente. Primeiro que eles estão em um lugar bem escuro. Então dá a entender que eles pegaram o carinha à força. O carinha não queria ir. Segundo, ele fica querendo pagar de gostoso, mas não mostra a cara. Mostra só o corpo, porque é covarde. Porque gente assim é covarde. E aí eu acho que esse tipo de atitude deveria ser denunciado e não aplaudido. Não compartilhado. Tanto que eu baixei pra ver, por curiosidade, porque eu fui ver e aí quando eu olhei eu apaguei na mesma hora e achei ridículo. E aí digo, se dá um tema de um vídeo. Caras imbecis que se acham gostosos porque são ativos. Que é isso? Tá entendendo? Velho, aí precisa humilhar o outro pra se sentir melhor ou mais poderoso do que o outro. É assim que as pessoas se sentem de agem? Subjugando? É por isso que eu não me envolvo com certos tipos de pessoas. É por isso que eu fujo de certos grupinhos de WhatsApp. É por isso que eu não exponho certas intimidades minhas em certos lugares. É por isso que eu sou contra essa putaria dessa pornografia barata de vídeos caseiros que as pessoas ficam fazendo pra estar humilhando os outros. Vão crescer, cara nojento. Era pra esse vídeo ser denunciado. Por que isso?